Em razão de problemas na distribuição da vacina em todo o Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais para o dia 17 de dezembro. O produtor vai poder declarar a imunização até 10 dias após o fim da campanha. O diretor-geral do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, Antônio Carlos de Moraes, ele conta sobre isso aqui. Senhores produtores rurais e revendedores de vacina contra a febre afitosa do Estado de Minas Gerais, informamos que a vacinação contra a febre afitosa que aconteceu em novembro foi prorrogada até 17 de dezembro e a comprovação até 27 de dezembro para permitir que aqueles produtores que ainda não vacinaram até 30 de novembro possam vacinar o seu rebanho e o Estado de Minas conseguir uma boa imunização de todo o rebanho mineiro. Essa medida foi tomada junto com o Ministério da Agricultura e o governo de Minas, através do IMA, para que suprisse a dificuldade que houve nesse período da distribuição do insumo vacina contra a febre afitosa para que nós consigamos obter um bom índice vacinal ao término da campanha, ou seja, 17 de dezembro. E comprovem, por favor, junto ao IMA, através dos seus escritórios ou pela internet, até 27 de dezembro. Está dado o recado, né?